Eu tô a ver um homem gigante que te aparece já há muito tempo Você... Tomem, então eu tô a falar a verdade É verdade que eu tô a falar Te aparece há muito tempo Apareceu há três semanas Qual das vossas famílias tem gêmeos? Eu vi gêmeos O meu pai é gêmeo Teu pai? É gêmeo Teu pai? Rufa, sai Sim, mas é... O outro morreu Faleceu, né? Sim O outro morreu Sim Escuta, Deus vai enxugar tuas lágrimas Assim que você falou, pai Há um afastamento que o diabo tentou colocar entre você e a sua família É verdade Eu vi você sair de casa Meu Deus Sai de casa Eu vi o diabo como quisesse que você não falasse com os teus familiares Cortasse completamente a comunicação Cortei comunicação Há cinco anos Cortei comunicação com meu pai Cinco anos? Há cinco anos Cortei comunicação E fiquei dois anos sem falar com ele Alguém fala Deus fala Deus fala Você me contou essas coisas Só pode Me contaste Hã? Não E eu estou a falar a verdade Por isso que estou aqui com as minhas amigas É verdade Vocês sabem a história dela, né? Sabem Sim Nos conhecemos assim E até hoje Já vai para três anos Que estamos juntas E nunca Deus vai te abençoar, filha E Deus vai quebrar Porque a dor que você sente Afeta também a tua vida de relacionamento Porque eu estou a ver O que aconteceu com o teu pai É a mesma coisa que acontece com homens na tua vida Deus está a dizer Você não está a sair daqui da mesma forma que entrou, não Você está a sair daqui com uma libertação completa Que você vai ver até casamento esse ano Deus está a trazer na tua vida Rufa, sai, papá Bate palmas, bate palmas Vai chorar por quê? Dói muito Eu não sabia como o papai ia dizer isso Alguma coisa aconteceu na tua barriga? Não sei o quê Não sei o quê Só quando o pastor começa a orar Eu sinto muita dor aqui Nessa região Porque até você está tendo dificuldade para olhar para mim Você está a ver alguma coisa É o espírito que está te atormentar Que quer que você fique Chama-se marido da noite, tá? Eu estou a ver um homem gigante Que te aparece já há muito tempo Você Tomem, então eu estou a falar a verdade É verdade que eu estou a falar Te aparece há muito tempo Apareceu há três semanas Há três semanas até apareceu Há um mês Papai, eu sonhei com uma coisa muito grande O homem grande Depois que eu Na minha vida real Depois de dois dias Conheci alguém O nome de Mas hoje Deus vai te libertar, filha Tua vida vai mudar completamente Calabra, assim que deve agachar Eu estou a ver o nome Fernando Que o Espírito Santo está a me mostrar E o Espírito do Senhor está a dizer Que vai tirar toda a decepção da sua vida Em o nome de Jesus Ouvi o que eu falei? Calabra, calabra A tua vida para Jesus Estou, sim Estás pronta, né? Estou Eu estou a ver o nome de Jesus Eu estou a ver o nome de Jesus Eu estou a ver o nome de Jesus Eu estou a ver o nome de Jesus